Quando as palavras são como um poeira ao vento E dentro do meu ser um triste sentimento Quando dizem que não conseguirei Aos pés de Jesus eu clamarei Então eu clamarei Ao Deus que tudo pode Ao Deus poderoso Só Ele me levantará Então eu clamarei Ao Deus que tudo pode Ao Deus poderoso Só Ele me levantará Ele exalta o humilhado Ele é digno de ser adorado Ele é digno de ser adorado Quando as palavras são como um poeira ao vento E dentro do meu ser um triste sentimento Quando dizem que não conseguirei Aos pés de Jesus eu clamarei Então eu clamarei Aos pés de Jesus eu clamarei Ao Deus que tudo pode Ao Deus poderoso Ao Deus poderoso Só Ele me levantará Então eu clamarei Então eu clamarei Então eu clamarei Só Ele me levantar Só Ele me levantará Ele exalta o humilhado Ele é digno de ser adorado Ele é digno de ser adorado